Ó, viralizou a história da noiva que passou do ponto lá na hora de tomar uns gorós no casamento. Que história é essa, Buganza? Pois é, tava rolando o casamento, a noiva, digamos que se empolgou. E vai, ó, e vai, e bebe, e bebe. Só que aí, no próprio casamento, ela resolveu dar trabalho. E não foi pouco, não. Saiu do casamento carregada e tudo. Essa eu quero ver sentado. Era a realização de um sonho, os noivos lindos e emocionados durante a cerimônia. Mas aí a festa começa, e a bebedeira também. No compilado de imagens, a noiva aparece no chão e depois nos braços do noivo. Em seguida, recebendo a ajuda dos convidados enquanto passa mal. Ela vai embora da própria festa carregada. É, se é pra casar sem causar, ela nem casa. O vídeo da noiva que bebeu todas caiu na rede e viralizou. Foram seis milhões de visualizações só em uma das plataformas. E o Balanço Geral resolveu descobrir, afinal, quem é essa noiva tão excêntrica. Jaqueline é paulistana, tem 24 anos e é enfermeira. Ela nunca poderia imaginar que o casamento fosse fazer tanto sucesso. Ainda mais pelo comportamento dela. Eu postei no TikTok um dia depois. Postei no dia 27, era até no domingo. E aí eu fui viajar na segunda pra Lua de Mel e já tava bombado. No TikTok eu tô com seis milhões, eu acho. Tem bastante gente. Só que não parou de viralizar. Depois que o vídeo foi postado, Jaqueline conta que recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas desconhecidas. Muitas dizendo que ela era uma noiva divertida, mas inúmeras criticando. Tem muito comentário ruim. Teve muita coisa ruim, gente falando que eu não tenho postura, que isso não é coisa de mulher, que meu marido devia me largar, se ele não tá com vergonha, um monte de coisa. Quando eu vi, eu fiquei abalada. Jaqueline levou tudo na brincadeira. Ela garante que apesar de ter passado mal, a noite do casamento foi a mais feliz da vida dela. Ela disse que não tem nenhum arrependimento e que foi tudo como ela sempre sonhou. Tirando a parte da ressaca, claro. E aí eu sou ruim de ficar de ressaca, né? Eu só fico com dor de cabeça. Aí eu acordei no outro dia perdida. Perdi brinco, perdi sapato, minha mãe rasgou o vestido, minha sogra perdeu a capa do vestido, sapato, tudo. A despedida de solteira dela já foi um esquenta pro grande dia. Neste vídeo, ela aparece com as amigas se divertindo. E pra quem acha que o marido ficou decepcionado com o show à parte da noiva, esta foi a resposta. Jaqueline conta que John e ela estão juntos há 10 anos, sempre com muita parceria. Aí tá, e o combinado era pra ele beber no casamento. Mas aí não deu certo. Ele bebe também. Ele é mãe dele. Ninguém vê, né? Agora mulher, quando a mulher faz... Que ruim. E aí, o que vocês atraram? Você largava ali se a noiva tomasse uns gorazão desse aí e capotasse? Não, né? Xiii! Vixe! É bom, né, Keké? É dia de festa, né? Ué, quem que não pode festar? Vai, seu Nelson! É, na verdade, 14h10. Eu vou ser sincero. O dia do meu casamento, eu vou me comportar. Vou tomar bem social, assim, como eu faço sempre. Vai ser difícil. Vai ser aquela bebida social, não é? Dá pra aproveitar, dá pra tomar umas, mas sair carregada já foi demais. É 14h11. Vamos lá.